Em Brasília, 19 horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 20 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Força-Tarefa vai acelerar fiscalização em frigoríficos investigados. O presidente Michel Temer convoca reunião com embaixadores de vários países para garantir a qualidade da carne. Porque nós temos, na verdade, sistemas rigorosíssimos de avaliação sanitária aqui no Brasil. E além do mercado externo, ministro da Agricultura também tranquiliza o consumidor brasileiro. Eu digo com toda tranquilidade. Podem consumir que ninguém vai ter problema com isso. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Quer fazer consulta ao CPF ou CNPJ? A partir de agora os Correios também vão prestar este serviço. E vamos falar ao vivo do local onde o Brasil vai lançar um satélite ao espaço nesta semana. Luana Karen. Eu já estou aqui na Guiana Francesa para acompanhar de perto o lançamento deste satélite. A ideia é reforçar a defesa do país e levar a internet às áreas mais remotas. Eu volto daqui a pouquinho. E hoje na apresentação da Voz do Brasil, Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Hoje o presidente Michel Temer falou a empresários norte-americanos das reformas promovidas pelo governo e que vem ajudando o país a avançar e gerar novos empregos. Temer detalhou todas as medidas e mostrou o atual cenário econômico do país com destaque para a inflação e juros em queda. O presidente Michel Temer foi o convidado de honra da cerimônia de posse do novo Conselho Administrativo da Câmara Americana de Comércio, a Anchan Brasil, que reúne 5 mil empresas de diferentes áreas, 85% delas nacionais. Platé é interessada em saber de integrantes do governo como tem avançado e quais serão os efeitos das reformas propostas e já implementadas pelo governo. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, explicou detalhes e os resultados previstos pelo governo a partir de reformas como a da Previdência e a Trabalhista. O que o governo tenta fazer é justamente isso. Aprovar as reformas necessárias, melhorar a eficiência da economia, fazer o ajuste fiscal de tal forma que o próximo governo dê sequência a esse ciclo de reformas e o Brasil possa entrar numa trajetória sustentável de crescimento. O presidente do Conselho da Anchan, Hélio Magalhães, disse que as reformas propostas pelo governo brasileiro e as políticas de controle da inflação e de redução dos juros são importantes para a recuperação da economia. Temos a oportunidade de colocar o Brasil no rumo certo, criando as condições necessárias para um crescimento constante e sustentável e, com isso, gerar um desenvolvimento social e econômico para o país. Hélio Magalhães também afirmou que os integrantes da Câmara Americana de Comércio receberam com alegria a notícia sobre o diálogo entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Michel Temer e Donald Trump falaram sobre temas como as reformas em curso no Brasil e nos Estados Unidos. O presidente brasileiro enfatizou a necessidade de aprofundar uma agenda bilateral para o crescimento, baseada na expansão do comércio e do investimento. Mantive, pela segunda vez, uma conversa com o presidente Trump e que foi muito produtiva e ambos concordamos em levar adiante uma agenda de crescimento. Tanto que sua excelência logo disse, olha, precisamos logo fazer uma reunião aqui nos Estados Unidos, outra no Brasil, entre empresários brasileiros e empresários americanos. O que interessa a todos nós brasileiros e, naturalmente, interessa aos Estados Unidos da América. não é sem razão que nós estamos reduzindo, fundamentalmente, a burocracia no comércio, na indústria, na agricultura, porque nosso objetivo é criar condições para que brasileiros e americanos possam fazer negócios. Temer ainda pediu aos empresários da plateia que invistam para gerar os empregos tão necessários ao país. Não há como gerar emprego se a iniciativa privada não prosperar. emprego na indústria, no comércio, na agricultura, no agronegócio, onde seja, quanto mais ela se expande, mais geram empregos. E nós precisamos, meus senhores, minhas senhoras, mais de 12 milhões de empregos no nosso país. Por isso que queremos incentivá-los a investir. Segundo o presidente Michel Temer, durante a conversa, o presidente norte-americano, Donald Trump, falou ainda sobre o interesse de receber, em breve, uma visita do colega brasileiro. Reportagem José Luiz Filho. E o controle de gastos públicos e as reformas também foram detalhadas pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que esteve em Baden-Baden, na Alemanha, para participar da reunião de ministros das finanças e governadores de bancos centrais do G20. O G20 é o grupo das 19 nações mais ricas do mundo, mais a União Europeia. Meirelles também citou os reflexos que as medidas já estão tendo na economia do país e que vão permitir o crescimento econômico do Brasil nos próximos anos. Na medida em que a aprovação do teto e agora a proposta da Previdência e outras medidas reduziram o risco do país, aumentaram o nível de confiança na economia, colaboraram para a queda da taxa de juros e da inflação e isso promove o crescimento. Então, isto é exatamente uma política fiscal pró-crescimento. O importante é, a nossa meta ao longo do tempo é que as despesas caiam com o percentagem do produto e isso permita ao longo do tempo a queda da carga tributária. O mercado financeiro estima que a inflação vai continuar caindo e deve terminar o ano em 4,15%. Há uma semana, a mesma projeção era maior, de 4,19%. Os analistas projetam ainda uma taxa básica de juros de 9% ao ano e um crescimento de 0,48% do PIB, o Produto Interno Bruto. Já o crescimento do PIB em 2018 é estimado em 2,5%. Esses dados foram divulgados hoje pelo Banco Central e reúnem expectativas de analistas do mercado. Serviço de consulta ao CPF começou a funcionar hoje na Agência Central dos Correios em Brasília e em São Paulo. Isso significa que na hora que você for fazer um negócio e precisar consultar o CPF de alguém, os Correios também vão prestar esse serviço. Esse é o assunto de hoje no nosso quadro Pra Você Cidadão. Isso porque até o final do mês, este mesmo serviço vai estar disponível em todas as agências do país. Saber a situação do CPF, o Cadastro de Pessoa Física e do CNPJ, o Cadastro de Pessoa Jurídica, está mais fácil. É que agora as consultas também podem ser feitas nos Correios. Você pode consultar a situação do próprio CPF para identificar se existem dívidas em seu nome, pagando uma taxa de R$ 10. Se o seu interesse é saber se está tudo certo com uma pessoa com quem você esteja fazendo um negócio, como comprar um carro ou alugar um imóvel, a taxa cobrada é de R$ 16,90. E se você precisar saber a situação do CNPJ de alguma empresa, para fechar um contrato de prestação de serviços, por exemplo, o valor é de R$ 18,90. O objetivo da novidade é consolidar as agências dos Correios como locais em que os cidadãos possam realizar diversos serviços. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil. Dezenove horas, nove minutos em Brasília. Controle rigoroso em frigoríficos. Daqui a pouco vamos falar sobre as ações do governo para garantir a qualidade da carne brasileira. Começou hoje o pagamento do Bolsa Família, que atende mais de 13 milhões e 500 mil famílias em todo o país. O depósito do benefício vai injetar mais de R$ 2 milhões na economia brasileira. O pagamento segue até o dia 31 deste mês e fica disponível para saque por até 90 dias. São pessoas como a empregada doméstica Vivian Lima, mãe de três filhos. Ela diz que o dinheiro do Bolsa Família ajuda, mas que o programa vai muito além disso. E isso vai ser uma maneira da gente correr atrás também da saúde dos nossos filhos e dar frequência escolar, porque ele não vai prejudicar eles, né, futuramente. As chamadas condicionalidades do Bolsa Família contribuem para o acesso dos beneficiários aos serviços de saúde e educação. Crianças menores de sete anos devem estar com a carteira de vacinação em dia. Já as gestantes precisam fazer o pré-natal. Na educação, estudantes de seis a quinze anos devem cumprir 85% da frequência escolar por mês. Para os com idade entre 16 e 17 anos, a frequência deve ser de 75%. São cuidados que ajudam as famílias a superarem a pobreza, como destaca o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. É uma maneira de vincular duas coisas importantes. Primeiro, um auxílio para não deixar a família passar fome, junto com o estímulo para que a família tenha um atendimento melhor da saúde e melhor da educação. Para saber o dia em que poderá sacar o dinheiro, o beneficiário deve ficar atento ao seu número de identificação social, o NIS, que está impresso no cartão do programa. Os que terminam com o número 1 podem sacar no primeiro dia de pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Para dúvidas, o cidadão deve entrar em contato pelo telefone 0800 707 2003. Reportagem Carolina Grazadei. E o Brasil está perto de lançar o seu primeiro satélite geoestacionário de uso civil e militar. O lançamento está marcado para a próxima quarta-feira na Guiana Francesa. O objetivo é dar mais segurança ao país e também melhorar o acesso dos brasileiros à internet. A repórter Luana Karen já está na cidade de Courou, na Guiana Francesa. E é de lá que fica a base de lançamento do satélite. Ela tem os detalhes dessa operação. Boa noite, Luana. Olá, Glaucia. Boa noite. Boa noite a isso e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O satélite vai ser usado para auxiliar as Forças Armadas na fiscalização dos 17 quilômetros de fronteira do Brasil e no controle do espaço aéreo. O equipamento também vai ampliar a oferta de internet de alta velocidade para todo o território nacional, inclusive para as áreas mais remotas. O projeto é uma parceria dos Ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E receberá investimentos totais de R$ 2,7 bilhões. Com o lançamento do satélite, o Brasil vai entrar para um seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite geoestacionário de comunicações. Diminuindo a necessidade de alugar equipamentos de empresas privadas, o que vai gerar economia para os cofres públicos e garantir maior segurança das comunicações na área de defesa. O satélite entra em operação em agosto e tem vida útil estimada em até 18 anos. O satélite deve ter lançado no centro espacial de Kourou, a 60 quilômetros de Cayenne, capital da Guiana Francesa, no fim da tarde desta quarta-feira. O equipamento pesa quase 6 toneladas e tem 5 metros de altura. O satélite vai ficar posicionado a 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território nacional e o Oceano Atlântico. Ao vivo de Kourou, na Guiana Francesa, Luana Karen. E olha só, o lançamento desse satélite também vai ser acompanhado por um grupo de estudantes de uma escola pública de São Paulo. É que eles entendem do assunto. Orientados por um professor de física, eles ajudaram a produzir um satélite que foi lançado no espaço no fim do ano passado. O repórter José Luiz Filho foi até Ubatuba contar essa história pra gente. Desenvolver, montar e pôr em órbita um satélite. Um desafio distante e até impensável para estudantes do ensino fundamental não só do Brasil, mas de todo o mundo. Mas há sete anos, um professor de física de uma escola pública de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, decidiu mudar essa escrita. No início, o professor Cândido de Moura queria apenas desenvolver uma atividade de iniciação científica com os alunos. Quando eu vi uma notinha numa revista de divulgação científica aqui no Brasil, de que uma empresa americana, a Interorbital System, estava vendendo kits de satélite e o serviço de lançamento, de colocação do satélite em órbita. A partir daí, começou a busca por apoio. E ele veio rapidamente. Conseguimos o dinheiro inicial de uma empresa aqui do município, o apoio da Secretaria de Educação, nós somos uma escola municipal, então lógico que a gente precisaria ter isso, o apoio do INPE. Com o projeto encaminhado, entraram em cena os alunos. Rafaela Daniel, hoje com 17 anos, fez parte da primeira turma de desenvolvimento do satélite e se surpreendeu com tudo que viu e aprendeu. Vinha quase sete dias da semana aqui no laboratório, passava horas aqui e era bem legal. Ao todo, 500 alunos já passaram pelo projeto, que se tornou uma atração na escola, como conta o estudante Ietela Barca. Mandar um satélite para o espaço, não é todo mundo que faz, ainda mais uma escola pública. É difícil, né? Quase sete anos depois do professor ter a ideia de produzir um satélite, o equipamento foi lançado ao espaço, no dia 19 de dezembro do ano passado. A 400 quilômetros da Terra, o satélite coleta informações sobre a formação de bolhas de plasma, fenômeno que pode interferir nas comunicações e no sinal de GPS, por exemplo. O estudante Carlos Alberto de Oliveira Filho fala do orgulho que sente em fazer parte de algo tão grande. Nós sempre somos desacreditados. Eles olham e falam, como alunos do ensino médio, do ensino fundamental na época, né? Conseguiram montar um satélite. Isso não é coisa para criança, isso é coisa para adulto. Mas eu acho que é mostrar para os próprios alunos que eles são capazes de fazer isso. E com o sucesso do projeto, três alunos e o professor foram convidados pelo governo brasileiro para acompanhar pessoalmente o lançamento do primeiro satélite geoestacionário de defesa e comunicações do país. Ansiedade para a Rafaela Daniel. Poder ver o lançamento de um satélite ao vivo, que apesar de ter lançado o meu, eu só vi pelo computador e agora eu vou poder estar lá e ver ele. Ai, vai ser muito bom. Dilbatuba, São Paulo, José Luiz Filho. Uma verdadeira força-tarefa vai intensificar as fiscalizações pelos frigoríficos do país. O nosso país tem um dos mais rigorosos sistemas de auditoria para garantir a qualidade da carne que chega à mesa dos brasileiros. E também aos mais de 150 países para onde é exportada. E para fazer um pouco mais, para falar um pouco mais sobre essa fiscalização, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o jornalista Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo. Vamos começar falando com o nosso, como o nosso ouvinte que consome carne, né? Esse consumidor não precisa se preocupar da carne que ele compra no supermercado. Não é estragada? Boa noite, Glaucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O governo tem afirmado que o consumidor não precisa se preocupar. Pode continuar a consumir carne, seja in natura, aquela exposta no açougue ou embalada a vácuo, seja processada, como a salsicha, o presunto, a mortadela, a linguiça ou nuggets. Agora há pouco, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que a investigação da Polícia Federal, que apura o envolvimento de fiscais no Ministério em um esquema de fiscalização irregular de frigoríficos, ela é pontual apenas em 21 fábricas, sendo 18 no Paraná, duas em Goiás e uma em Santa Catarina. Blairo Maggi afirmou que a investigação já dura dois anos. Segundo o ministro, provavelmente as citações de irregularidades são de anos anteriores e que esses produtos já devem ter sido consumidos e não estão mais à venda. Por isso, o ministro voltou a afirmar que as pessoas podem comer carne sem problemas. Consumidor brasileiro que fique tranquilo, pode consumir produtos não só de origem animal. Nós estamos falando aqui, obviamente, de carnes, mas o Ministério da Agricultura, ele cuida da área de vegetais, na área de grãos, na área da cerveja, uísque, água mineral, tudo o que vocês consomem, tudo o que nós consumimos no dia a dia, as roupas que nós utilizamos, tudo vem da agricultura e todos estão inseridos aqui no Ministério da Agricultura, portanto, a nossa preocupação é bastante grande, mas eu digo com toda tranquilidade, podem consumir que ninguém vai ter problema com isso. E o consumidor que encontrar algum problema ou alteração no produto que vai consumir, pode entrar em contato com o Ministério por meio da ouvidoria no telefone 0800 704-1995, 0800 704-1995, ou por e-mail no ouvidoria.agricultura.gov.br. O ministro tem falado bastante que o sistema de fiscalização do Brasil é forte e bastante rígido. Você poderia explicar melhor isso para os nossos ouvintes, Eduardo? Desde que um animal é abatido até a carne ser aprovada para sair do frigorífico, o processo é todo acompanhado por fiscais, que olham atentamente para a questão de higiene, de temperatura correta. O ministro Blairo Maggi também falou sobre isso agora há pouco e explicou melhor para a gente como funciona. Vamos ouvir. Nós temos técnicos veterinários permanentemente dentro das empresas, não é que elas vão de vez em quando lá. Eles são nomeados e eles são responsáveis pelo CIF, número tal, e lá tem um médico veterinário que cuida disso. Além do médico veterinário, tem toda uma equipe gigante, por exemplo, num frigorífico que abate 150 mil árvores, tem mais de 100 pessoas envolvidas lá dentro, na linha, não, aí não são veterinários, são técnicos, estão na linha de produção e ficam ali, vai abatendo o frango e ele vai olhando. Cada um tem a responsabilidade de olhar para uma parte do frango, porque na fiscalização, nós olhamos, são pontos específicos, um procura uma coisa, outro procura outra, procura outra. Então, a linha vai passando e cada um olha o seu ponto focal. Eduardo, a gente sabe que a cadeia produtiva de carne brasileira é grande. Tem muita gente empregada no setor e nós vendemos para mais de 150 países. Como é que o mercado externo reagiu a tudo isso? Preventivamente, Glaucio, o ministério proibiu a exportação da carne produzida dos 21 frigoríficos citados na operação da Polícia Federal. A União Europeia já tinha comunicado ao governo brasileiro a suspensão da compra de carne desses 21 frigoríficos. Além disso, a Coreia do Sul suspendeu a importação de carne produzida apenas pela BRF. O ministro Bairro Maggi afirmou que o governo vem trabalhando para esclarecer a situação. Nós não podemos permitir o fechamento. Uma vez que haja o fechamento de um mercado desse, para você reabrir serão muitos anos de trabalho. Portanto, a nossa preocupação, então, nesse momento, é não deixar sem resposta todos os pedidos e informações que os mercados internacionais estão nos pedindo nesse momento. O governo exonerou os dois superintendentes do ministério no Paraná e Goiás e anunciou uma intervenção nas superintendências desses estados, Ayrton. Tá certo. Obrigado, Eduardo Biagini, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. E o governo agiu rápido para esclarecer as dúvidas dos brasileiros e dos países que importam a carne do Brasil. Nesse domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros, embaixadores e anunciou as principais medidas adotadas. O assunto exigiu ação emergencial por parte do governo. No domingo, foram três reuniões que duraram quase quatro horas. Na última, com a presença de mais de 30 embaixadores de países importadores de carne, o presidente Michel Temer anunciou as medidas para tranquilizar a população brasileira e o mercado externo que consomem carne produzida no país. A primeira foi colocar os frigoríficos suspeitos em regime especial de fiscalização por uma força-tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outra foi a suspensão de fiscais que estão sendo investigados. O presidente Michel Temer reiterou que todas as plantas frigoríficas exportadoras permanecem abertas à inspeção dos países importadores. As plantas exportadoras permanecem naturalmente abertas às inspeções dos países importadores e ao acompanhamento das atividades do Sistema Nacional de Controle, que é um dos mais respeitados do mundo. O ministro Blairo Maggi ressaltou as medidas adotadas pelo governo na fiscalização dos frigoríficos suspeitos. E qualquer expedição que ocorrer num desses frigoríficos ou numa dessas plantas só sairá de lá com a presença de um fiscal, de um técnico do Ministério da Agricultura ou mais de um, já que nós estamos num regime especial. O presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins, defendeu rigor na punição dos envolvidos e lembrou que o país tem os melhores sistemas de industrialização do mundo. Somente em 2016 foram expedidas 853 mil remessas de produtos de origem animal do Brasil para o exterior e somente 184 foram consideradas fora de conformidade pelos importadores. A maioria por temas não sanitários, como rotulagem e preenchimento de formulários. Depois da reunião, o presidente Michel Temer convidou os embaixadores para um jantar em uma churrascaria de Brasília. Reportagem, Ney Pereira. Hoje o presidente Michel Temer voltou a falar sobre a carne brasileira. De acordo com ele, o nosso país tem mais de 4.800 frigoríficos. Desses, 3 foram interditados e outros 19 vão ser investigados. O presidente também destacou que de mais de 11 mil servidores que fiscalizam esses locais, pouco mais de 30 estão envolvidos com a adulteração de carne. Segundo Michel Temer, o agronegócio é muito importante para o país e não pode ser desvalorizado. Porque nós temos, na verdade, sistemas rigorosíssimos de avaliação sanitária aqui no Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, também sabemos que quando o produto chega no país estrangeiro, em muitos deles, há uma nova inspeção, que é para validar a inspeção feita aqui no Brasil. Por isso eu quero salientar este ponto, tendo em vista que o agronegócio para nós no Brasil é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado, não pode comprometer todo o sistema que nós montamos ao longo dos anos. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil. Ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal considera inviável julgar pedido de liberdade de médicos suspeitos de integrarem máfia das próteses. Não há limite mínimo de idade de criança para adoção por pessoa homoafetiva. Empresa farmacêutica é condenada a indenizar trabalhador, obrigado a experimentar remédios. Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou o Liana Gomes. E eu sou o Johnny Luna. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, julgou incabível os pedidos de liberdade apresentados por dois médicos presos preventivamente. Eles são acusados de participarem da chamada máfia das próteses no Distrito Federal. Lucas Scherer. De acordo com o Ministério Público, o grupo formado por profissionais da saúde agia para a realização de cirurgias desnecessárias e, em muitos casos, implantando próteses e órteses vencidas ou de segunda mão. No caso, os dois médicos, supostos integrantes do esquema, foram presos preventivamente em 1º de setembro de 2016. No Supremo Tribunal Federal, eles contestaram uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou os pedidos de habeas corpus em decisão provisória. Segundo as defesas, não há justificativa adequada para a manutenção das prisões preventivas. Mas o ministro Luiz Fux afirmou não haver qualquer irregularidade nas decisões anteriores e salientou também que o STJ ainda não julgou as questões centrais dos habeas corpus. Por isso, o Supremo Tribunal Federal não deve analisar o caso neste momento. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há limite mínimo de idade para adoção por pessoa homoafetiva. O Ministério Público do Paraná pretendia estabelecer idade mínima de 12 anos para essas adoções. Tiago Gomídia. O Ministério Público alegou que, pelo fato de o requerente ser homoafetivo, seria necessário o consentimento do menor para adoção. A criança a ser adotada, nesse caso, tinha 3 anos de idade. Para o relator, ministro Raul Araújo, não há previsão legal de qualquer tipo de limitação em relação à adoção por pessoa homoafetiva. De acordo com o ministro, é necessário apenas cumprir os requisitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estado do Rio de Janeiro vai receber 250 milhões de reais desviados por suposta organização criminosa. O dinheiro será usado para pagar o 13º salário atrasado de aposentados e pensionistas do Estado. Ana Gouveia. O recurso será repassado pelo Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro e quitará valores devidos a cerca de 146 mil aposentados e pensionistas do Estado. O dinheiro desviado foi obtido com as investigações sobre o suposto esquema de desvio de recursos liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Um acordo de colaboração premiada realizado com dois dos réus na Operação Lava Jato permitiu a repatriação de mais de 85 milhões de dólares. Valor que será agora devolvido aos cofres do Estado. Empresa farmacêutica é condenada a indenizar trabalhador obrigado a provar remédios. O valor foi fixado em 15 mil reais. Pedro Scartesini. O trabalhador disse que era obrigado a experimentar inclusive os remédios tarjados em que é preciso indicação médica. A Justiça do Trabalho do Piauí entendeu que o fato ofende a honra e a imagem do empregado. A partir desse caso, os julgadores ainda ordenaram que a empresa farmacêutica pare imediatamente em todo o território nacional de obrigar trabalhadores a realizarem a degustação de medicamentos. Motel deve indenizar casal após constrangimentos. O casal teve problemas ao não conseguir pagar as despesas com cartão de crédito. Fernando Rota. O sistema para pagamento com cartão de crédito do motel estava fora do ar. Por isso, segundo o processo, o gerente teria mantido o casal preso no estabelecimento até a quitação dos gastos. Para a Justiça de Santa Catarina, o consumidor não pode ser submetido a qualquer tipo de ameaça ou constrangimento. Assim, o motel deve indenizar o casal em 20 mil reais. Empresa de cosméticos é condenada a indenizar cliente por negativação indevida. A mulher afirmou que a dívida cobrada não existia, já que não recebeu os produtos que estavam descritos na nota fiscal. A Justiça do Espírito Santo considerou que o nome da consumidora foi negativado por uma cobrança indevida e estipulou o valor em 5 mil reais à mulher. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.just.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br.br.br.br.br.br.br.br. noite. A você, uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Cidinho Santos lamenta impacto negativo na pecuária nacional provocado pela operação carne fraca. Anamélia cobra rapidez do governo na identificação e penalização de quem fraudou carne destinada ao mercado. Romário afirma que aumento do desemprego exige mais investimentos em saúde pública. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Boa noite. Boa noite. Os fatos revelados pela Polícia Federal com a operação carne fraca provocaram reações no Senado. A suspeita da existência de um esquema envolvendo frigoríficos e fiscais com pagamento de propina para liberação de carne imprópria para consumo provocou hoje a suspensão temporária de importação do produto brasileiro por alguns países. Internamente, alguns senadores, apesar de elogiarem o trabalho da Polícia Federal, reprovaram a forma como os resultados da operação chegaram ao conhecimento da sociedade. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, criticou os responsáveis pela operação e lamentou o impacto negativo no setor de carnes. Segundo o senador, empresas nacionais com mais de 80 anos de experiência no mercado tiveram o nome jogado na lama com a operação. Cidinho lamentou as restrições de diversos países à importação de carne brasileira que foram anunciadas hoje. Ele ainda contradisse as interpretações dos áudios divulgados pela imprensa de que papelão teria sido misturado à carne. O que nós vemos claramente nos áudios é dizendo, o funcionário falando para o chefe dele que acabou as bandejas práticas e que o chefe fala, então você coloca no papelão, ou seja, na bandeja do papelão. Num em um momento mandou ele colocar papelão dentro da carne. E você vê uma irresponsabilidade de dizer que qualquer empresa, no mínimo consciente, jamais ia colocar papelão dentro da carne. Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, saudou a operação da Polícia Federal nos frigoríficos, que para ele, mostra que o país está sendo passado a limpo. Ele acredita, no entanto, que o governo cometeu o erro de pôr todos os ovos numa cesta só, prejudicando toda a indústria de carne. José Medeiros ainda teme que os países concorrentes explorem essa questão e previu que os grandes empresários do setor frigorífico não serão atingidos pela operação. Vai ser aquele coitado daquele pecuarista que tem suas vaquinhas lá e que a esperança dele era poder vender essas vaquinhas para sobreviver. A carne, com certeza, vai lá embaixo. E o que ele fez não vai sobrar para pagar o capim que a vaca comeu. José Medeiros aproveitou para destacar a qualidade da carne brasileira e a competência de milhares de servidores públicos envolvidos em sua fiscalização. Ele também pediu união entre governistas e opositores para conter o prejuízo e discutir o modelo do que ele chamou de capitalismo de Estado, que concentrou o mercado de frigoríficos e deixou o país vulnerável. Ao reconhecer que a operação da Polícia Federal ajuda a preservar a qualidade dos produtos que chegam à mesa dos consumidores, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou rapidez das autoridades na resolução desse caso. Para ela, é preciso penalizar apenas quem tiver fraudado a carne, que é destinada ao mercado com a anuência de fiscais do Ministério da Agricultura. Na opinião de Ana Amélia, as irregularidades não podem atingir a grande maioria de um mercado tão comprometido com a qualidade do produto e com a saúde das pessoas. Eu fico pensando, senador Paim, naquele pequeno criador de frango ou de suínos lá do interior, o pequeno produtor de muitas cidades, como é que ele vai ficar? Como é que vai ficar esta, este pequeno agricultor? Ele vai pagar quanto? Vai pagar porque ele não vai vender, vai paralisar o sistema. Hoje, a União Europeia já cancelou as compras da carne. Veja as consequências. Ana Amélia alertou ainda que, quando ocorre um embargo à carne bovina brasileira, por exemplo, a medida se estende à cadeia de aves e suínos, o que prejudica todo o setor. E o Senado deve acompanhar a fiscalização das empresas e órgãos públicos denunciados pela Operação Carne Fraca. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, antecipou a Rádio Senado que vai presidir a Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, que vai debater o escândalo dos frigoríficos. Repórter Roberto Fragoso. Ataídes disse que o episódio causou graves prejuízos para a imagem do setor agrícola brasileiro, com reflexos na economia e no desemprego. Ele considera que a maior causa dos desvios é resultado da indicação de técnicos por políticos, prática que ele pretende eliminar por meio de uma proibição expressa em lei. A razão dessa tragédia que aconteceu, eu não tenho dúvida que terá o dedo de um político. Esses cargos técnicos federais nos estados, como FRUNASA, INCRA, MAPA, são indicados por políticos. Então, nós temos que vedar imediatamente essa história de políticos fazer indicações, principalmente na área técnica. O senador acredita que a fiscalização será importante para mostrar que as irregularidades estão restritas a um grupo de empresas e não todo o setor, além de garantir que o esquema não se repita. O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, cobrou mais investimentos na saúde pública. Segundo ele, por causa da crise econômica, aumentou o número de pessoas que deixaram os planos de saúde e passaram a procurar assistência no setor público. Romário informou que desde 2015, 2 milhões de pessoas perderam o direito a um plano privado de saúde, porque foram demitidas. Essa quantidade pode aumentar, uma vez que há no país 12 milhões de desempregados. Apesar do crescimento do número de pacientes, o dinheiro que vai para a saúde pública não aumentou. Segundo Romário, são reservados para a área menos do que o equivalente a 4% do produto interno bruto. Isso, ainda de acordo com o senador, é inferior ao que gastam a Colômbia e o Equador, por exemplo. Precisão ampliar e melhorar o SUS e não o contrário. Infelizmente, em momentos de crise, muita gente só pensa em restringir direitos ao invés de trabalhar para uma verdadeira universalização do acesso. Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu que o governo federal aplique parte do dinheiro arrecadado com impostos da Zona Franca de Manaus em ações para o desenvolvimento regional. Ela é relatora da medida provisória 757 de 2016, que modifica as taxas de serviços administrativos cobradas pela superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, aos estabelecimentos que usufruem de benefícios fiscais, tanto na indústria quanto no comércio. Embora a MP trate apenas da arrecadação, Vanessa defende que o texto também defina o destino dos recursos. Nós achamos que isso é uma forma até inteligente, porque a partir do momento em que uma região arrecada pelo menos parte dos recursos de que ela precisa, não precisa mais solicitarmos recursos do governo federal. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, chamou a atenção para a precariedade das rodovias federais no Pará, que, segundo ele, tem importância estratégica para o escoamento da produção agrícola no centro-oeste. Ele citou notícias sobre os atoleiros da BR-163 que impediram o tráfego de cargas e pessoas e cobrou providências para concluir a pavimentação da estrada entre a cidade de Santarém e a divisa com Mato Grosso. Com essas obras, segundo o Flecha Ribeiro, o presidente Michel Temer terá a oportunidade de dar uma resposta à contribuição do Pará ao desenvolvimento do Brasil. É morte anunciada, então não há por que dizer, ah, fomos pegos de surpresa, não. Não, nós sabemos que isso vai acontecer e se essas obras não forem aceleradas, nós vamos ter o mesmo problema ano que vem, Deus queira que não. Depois de comemorar a produção de 4 milhões de toneladas de grãos na safra 2016-2017 no Cerrado do Piauí, o senador Romano Ferrer, do PMDB, cobrou do Ministério dos Transportes, adequação da BR-135, as especificidades técnicas de rodovia federal. A rodovia, antes estadual, passou para o status de federal, mas ainda conserva as características originais. A condição é considerada por Romano Ferrer como incompatível com a nova realidade, em função do tráfego de carretas que transportam grãos e fertilizantes e da alta incidência de acidentes. Esse é um apelo que nós colhemos dessa oportunidade de uma produção significativa de grãos nos cerrados para lutarmos cada vez mais para que criemos as condições técnicas e ideais para o tráfego e escoamento da produção de grãos em uma rodovia federal. O senador João Capiberib, do PSB do Amapá, disse que a reforma da Previdência defendida pelo governo federal é um retrocesso para a sociedade brasileira, porque vai penalizar de forma mais significativa as mulheres. O senador ressaltou que as mulheres exercem tripla jornada de trabalho e, por isto, considera injusto equipará-la dos homens. Que combatamos essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, porque isso é retirar direito das mulheres. Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro, áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Terceirização é o primeiro item da pauta de votações desta semana. Presidente da Câmara volta a defender a reforma da Previdência. Deputados manifestam preocupação com perda de postos de trabalho. Boa noite. Cabo Sul Borges, do PMDB, comenta a pesquisa do IBGE apontando que foram fechados, em todo o país, mais de 180 mil pontos de vendas em diversos ramos. O deputado afirma que, no Amapá, a situação é ainda mais alarmante, com 495 pontos de comércio fechados, um aumento de 43% em relação a 2015. Ele pede a mobilização dos governos estadual e federal para buscar medidas saneadoras para a economia. A empresa Itapisuma, produtora do cimento hidráulico Nassau, anunciou no início de março o fechamento de sua unidade no município de fronteiras do Piauí. A Cis Carvalho, do PT, lamenta a notícia. Segundo ele, por causa da crise econômica, serão demitidos cerca de 500 trabalhadores. Atila Lira, do PSB do Piauí, apela aos governos federal e estadual e aos bancos de desenvolvimento para ajudar a fábrica de cimento Itapisuma na sua recuperação financeira. O parlamentar destaca que o fechamento da empresa em fronteiras levou a perda de 500 postos de trabalho. Economia Está em análise na Câmara, projeto que cria a portabilidade da conta de luz. Na avaliação de Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, a proposta vai ajudar a acabar com o monopólio das concessionárias, já que os consumidores poderão escolher diretamente o fornecedor da energia e não mais a distribuidora de cada estado. Ao avaliar que a reforma trabalhista é um tema importante para a nação, Paulão, do PT de Alagoas, defende o amplo debate sobre o tema. O parlamentar pede que a proposta seja discutida e votada em plenário, por todos os deputados e não apenas na comissão especial. O governo do Ceará iniciou o processo de escolha da empresa que fará o estudo técnico para a implantação de uma usina de dessalinização da água do mar. Leônidas Cristino, do PDT, lembra que o estado vive o sexto ano de seca e que os açudes de Castanhão, Oroz e Banaboiu, responsáveis pelo abastecimento da região metropolitana de Fortaleza, não estão suficientemente cheios. Evair Veira de Mello, do PV, informa que relatório do Tribunal de Contas da União constatou indícios de irregularidades na duplicação da BR-101 no Espírito Santo. Ao cobrar a investigação do contrato, o deputado diz que, apesar do atraso nas obras, a concessionária responsável está cobrando pedágio no valor, segundo ele, superestimado. Caetano, do PT, participou da entrega de onze tratores para as cooperativas de trabalhadores rurais em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O deputado também esteve presente em evento do governo estadual, que deu ordem de serviço para iniciar a obra da Via Cascalheira, em Camaçari. Em decisão liminar, a Justiça suspendeu a cobrança por bagagem despachada nos voos nacionais e internacionais. Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, observa que a cobrança prejudicaria ainda mais os consumidores, que já pagam por tarifas excessivamente caras. Ela pede o apoio dos deputados para aprovar proposta que suspende definitivamente a cobrança. Marcelo Matos, do PHS do Rio de Janeiro, cobra explicações da Petrobras sobre a diferença do preço da gasolina vendida na Bolívia e no Brasil. Segundo o deputado, a estatal vende o litro da gasolina pura para o país vizinho a R$ 1,59, enquanto nas bombas do Rio de Janeiro, o combustível é vendido a mais de R$ 4,00. Para o parlamentar, a diferença atrapalha o crescimento do Brasil. Previdência Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, avalia que a reforma da Previdência é inviável e pede a suspensão da tramitação da proposta. O deputado argumenta que o texto, o caso aprovado, vai levar a mais gastos com a instalação de varas federais para julgar matérias relativas a acidentes de trabalho. Lincoln Portela, do PRB Mineiro, entende que as alterações na reforma da Previdência não podem prejudicar a população. Segundo ele, diversos trabalhadores estão com medo das mudanças. Como exemplo, o deputado cita os da área da segurança pública, da magistratura, do Ministério Público, além dos funcionários públicos e trabalhadores rurais. Celso Maldanero, do PMDB, informa que a Frente da Agricultura Familiar elaborou quatro emendas à reforma da Previdência. A intenção, segundo ele, é proteger as mulheres e o pequeno produtor rural de possíveis mudanças. O tema foi discutido durante o encontro regional do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais da Microrregião Três Fronteiras, no Oeste Catarinense. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, discorda das reformas da Previdência e Trabalhista que estão tramitando na Câmara. Segundo ele, os textos prejudicam a classe trabalhadora, especialmente as mulheres, no que diz respeito à equiparação da idade para aposentadoria. O deputado também considera um retrocesso o projeto que trata da terceirização. José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, avalia que uma reforma da Previdência tem que ter sempre um caráter sucessivo, ou seja, deve ser revista no máximo a cada duas décadas, já que busca reestruturar o Estado e as finanças públicas. Para ele, é preciso que cada governo assuma sua responsabilidade diante da história, das exigências e das necessidades da população. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender hoje a reforma da Previdência. Segundo ele, caso as mudanças não sejam aprovadas, haverá em curto prazo o crescimento da taxa de juros. O Brasil perderá a credibilidade para receber investimentos e o desemprego irá aumentar. Rodrigo Maia também destacou que a reforma apresentada pelo governo não tira direito de ninguém, apenas garante o pagamento dos benefícios no futuro. A reportagem da Rádio Câmara tem mais detalhes sobre a matéria. Acompanhe. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira, em evento promovido pela Câmara Americana de Comércio em São Paulo, que caso a reforma da Previdência não seja aprovada, o dia seguinte será de caos econômico no país. A gente tem muita firmeza que o dia seguinte de uma não aprovação da reforma da Previdência será o caos econômico no Brasil. Será a forte, forte crescimento da taxa de juros no Brasil, vai ser a perda definitiva da credibilidade do Brasil para o investimento do setor privado, a sinalização da continuação do crescimento do desemprego no Brasil, da perda da renda do trabalhador. Então eu acho que a gente precisa falar isso para a sociedade, que a reforma da Previdência trará benefícios também no curto prazo. Para Maia, a reforma garante o piso de um salário mínimo para a aposentadoria, o que vai possibilitar a aposentadoria integral para mais de 60% dos brasileiros. Maia destacou ainda que, com a provável redução da taxa de juros após a aprovação da reforma, empresas e brasileiros endividados poderão repactuar suas dívidas com uma taxa de juros menor. Maia defendeu que os parlamentares procurem o esclarecimento correto das críticas feitas por diversos setores da sociedade, como servidores e movimentos sociais, a reforma da Previdência. O presidente defendeu que a reforma apresentada pelo governo não tira direito de ninguém, apenas garante o pagamento dos benefícios no futuro. Ela é muito bem elaborada, que ela vem na linha de garantir àqueles que ganham menos os seus benefícios. Então, eu acho que cabe agora a cada um de nós explicar isso com cuidado aos deputados e deputadas, que às vezes vem com informações distorcidas. E mais do que isso, ter a coragem de falar para a sociedade, olha o que acontece no Rio de Janeiro hoje. Não ache que isso é brincadeira, que não vai acontecer com o governo federal. Vai acontecer com o governo federal se nós não tivermos a coragem e a certeza de que precisamos reformar o Estado brasileiro. Por fim, Rodrigo Maia voltou a defender mudanças no sistema eleitoral brasileiro, já a partir de 2018. Para Maia, o país não pode inventar um novo sistema, mas sim buscar modelos que deram certo no mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Segurança Pública Alunos de ciência da computação da Universidade Federal da Bahia criaram um aplicativo chamado Onde Fui Roubado, que pretende mapear roubos e outros crimes em Belo Horizonte e outras cidades do Brasil. Para delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, a iniciativa vai apontar os locais de maior incidência de crimes no país, já que, segundo ele, 70% dos casos não são registrados. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, diz ter ficado indignado com a contratação do goleiro Bruno Fernandes pelo time Boa Esporte de Varginha. O parlamentar elogia a postura dos patrocinadores do clube, que retiraram apoio financeiro depois da contratação. Justiça Uma promotora de justiça de Gararu, em Sergipe, pediu o afastamento do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulisses de Andrade Filho, por improbidade administrativa. Na ação, a promotora argumenta que o servidor usou um carro oficial para atividade particular. No entanto, Fábio Mitigieri, do PSD, diz que o conselheiro está sendo vítima de perseguição política em Sergipe. O deputado destaca a vida pública de Ulisses de Andrade e afirma que ele não merece passar por essa humilhação. Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, registra os trabalhos da Comissão Externa, que investiga o desaparecimento de doze brasileiros na rota entre Bahamas e Miami. O deputado diz que falta ação concreta da Polícia Federal e informa que a comissão convidou policiais que estão trabalhando no caso para prestar esclarecimentos. Ao registrar a luta de 25 anos dos moradores do Vale do Ribeira, principalmente dos quilombolas, contra a construção de uma barragem, Nilton Tato, do PT de São Paulo, ressalta que a população enfrenta agora outro empreendimento que pode fechar o curso do Rio Ribeira de Iguapi. Ele frisa que o rio corta toda a parte sudeste do Paraná e deságua no litoral sul de São Paulo. Sandro Alex, do PSD, comenta a reunião com reitores da Universidade Estadual de Ponta Grossa e da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Segundo ele, foi confirmada mais uma vez uma emenda impositiva da bancada paranaense que assegura recursos para sete instituições do Estado no valor de 56 milhões de reais. Ao homenagear o professor Emerson Nogueira, do Espírito Santo, Paulo Foleto, do PSB, destaca que ele foi o único representante da América Latina entre os dez finalistas do Prêmio Global Teacher Prize, realizado em Dubai. O deputado ressalta que o educador mudou a vida dos alunos com aulas de ciências sob uma nova perspectiva pedagógica. Entenda o Congresso Várias vezes no plenário, um parlamentar pede a palavra dizendo O que é uma questão de ordem? Questão de ordem. Nessa questão de ordem, senhor presidente. O fundamento é essa questão de ordem. E sabe quando isso acontece? Quando, durante os debates ou votações, os parlamentares precisam tirar uma dúvida sobre a interpretação do regimento interno. Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, avalia que iniciativas como a do site Ranking dos Políticos são importantes para informar a população e acompanhar a atuação dos congressistas de forma independente. Para ele, trata-se de uma ferramenta que auxilia a população a conhecer melhor os seus representantes. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, chama a atenção do Parlamento para a necessidade de debater uma reforma política em profundidade e com participação popular. Para ele, o Congresso não pode ficar parado diante do tema. Na opinião de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a sociedade deve se mobilizar para impedir que o Tribunal Superior Eleitoral faça a divisão da chapa eleitoral da campanha presidencial de 2014. Ele diz que a divisão está sendo articulada para evitar a cassação de Michel Temer. Ieda Cruzes, do Rio Grande do Sul, afirma que tem como um dos seus objetivos na vida pública honrar o legado de André Franco Montoro, um dos fundadores do PSDB. Segundo a deputada, Franco Montoro sempre buscou o fortalecimento dos municípios e a integração entre os povos da América Latina. No entendimento de Vitor Valim, do Ceará, o senador Romero Juca, líder do governo no Senado, deveria deixar a presidência do PMDB. Segundo o deputado, a bancada do partido está constrangida com a forma com que ele está conduzindo o PMDB. HOMENAGEM A revista Acontece, tradicional veículo de comunicação da Serra Gaúcha, comemorou 15 anos de fundação. Segundo Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, desde 2002, a publicação aborda diversos assuntos voltados para cultura, lazer e entretenimento de Caxias do Sul e região. Paes Landim, do PTB, registra o aniversário de 70 anos do ex-governador do Piauí, Freitas Neto. O parlamentar destaca o histórico de competência e seriedade do político, que também foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e senador da República. 25 de março é o dia do Oficial de Justiça. Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, fala da importância do profissional que é responsável por executar as ordens do juiz. Ele ressalta que a União Nacional dos Oficiais de Justiça tem tido presença constante na Câmara para buscar aprovação de projetos, como o direito ao porte de arma para o oficial e a aposentadoria especial. Pernambuco comemorou, no início de março, os 200 anos da Revolução Pernambucana. Daniel Coelho, do PSDB, considera o movimento como um dos mais importantes de caráter revolucionário do período colonial que buscou a independência do Brasil em relação a Portugal. Votação A Câmara discute regras para regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil. O tema é polêmico e volta à pauta de votações da Casa nesta semana. O projeto permite a terceirização em todas as áreas de uma empresa, inclusive na atividade FIM. A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes sobre a matéria. Acompanhe. O primeiro assunto da pauta de votação do Plenário da Câmara dos Deputados esta semana é o projeto que cria regras para as terceirizações no país. Ele tramita há 19 anos no Congresso Nacional e está na última fase de análise antes de ir para a sanção presidencial. A proposta permite a terceirização em todas as áreas de uma empresa, inclusive no setor principal, a chamada atividade FIM, o que hoje é proibido pela Justiça do Trabalho. O relator, deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, diz que o texto vai incentivar as contratações no país ao modernizar as regras para trabalho temporário e criar uma lei específica para as terceirizações. Esse projeto é importante, não que ele seja a solução para o estoque de trabalhadores desempregados que existem no país hoje, mas ele é um facilitador porque ele traz segurança jurídica e também vai resolver um grande problema que existe, que são as más contratações, que quase sempre as consequências recaem sobre o trabalhador terceirizado. Mas os partidos contrários à proposta, como o PT, alegam que a abertura da terceirização para todas as áreas de uma empresa vai prejudicar o trabalhador, como explica o vice-líder da legenda na Câmara, deputado Ságuas Moraes, do Mato Grosso. Você permite a terceirização, você demite um trabalhador que ele tem carteira assinada com a sua empresa e você contrata uma empresa para prestar aquele serviço, com certeza com salário menor, porque a empresa que você contratou é que vai ter o lucro. Já para a quarta-feira, está marcada a votação da proposta que muda a Constituição para permitir a cobrança de pós-graduação nas universidades públicas. O autor, deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, destaca a importância da proposta. Há mais de 50 anos as universidades cobram pelos cursos de pós-graduação. Só que existem várias ações judiciais dizendo que, pelo texto que a Constituição tem hoje, as universidades não podem cobrar. E o que vai acontecer se não passar essa PEC? Simplesmente as universidades vão deixar de ofertar esses cursos para a sociedade. O vice-líder do PCdoB, Rubens Pereira Júnior, do Maranhão, fala por que é contra. Pode ser a porta de entrada para o fim da gratuidade da pós-graduação no ensino superior. Outro projeto que pode ser votado é o que ajuda os estados superendividados, permitindo que fiquem até seis anos sem pagar os débitos que tem com o governo federal. Só que, em troca, vão ter que cumprir algumas exigências, como vender empresas públicas e não aumentar salários. O deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, um dos estados que não estão conseguindo nem pagar os servidores, defende que o texto seja aprovado o mais rapidamente possível. Não há nenhuma razão para não votar, porque os estados brasileiros são absolutamente explorados pelo governo federal. De repente, os estados entram em crise. O governo federal tem que renegociar, tem que dar mais prazo para o pagamento das dívidas. Mas o deputado Esperidião Amin, do PP catarinense, acha que essa votação não será fácil. Você diz, vai ter, no final das contas, um favor para um estado. O que os outros, entre seis estados e mais distrito federal, vão dizer, pensar e querer? Isso não é uma questão de oposição e de governo, nem mesmo de partidário. É uma questão federativa. E aí, o que fala, e é mais forte do que o partido, é o chão. Também estão na lista de assuntos que podem ser votados o aumento da punição para crimes de pirataria, a tramitação mais rápida dos processos de adoção de crianças e a obrigatoriedade de os motociclistas usarem jaqueta inflável em ruas e avenidas com velocidade acima de 70 quilômetros por hora. Da Rádio Câmara de Brasília, Dine Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou a oitiva de três gestores da Petrobras para apurar provável prejuízo de 33 milhões de dólares. Eles devem apresentar justificativas sobre a dispensa da cobrança de dívidas tributárias e trabalhistas que seriam de responsabilidade do grupo belga Astra. Sob a relatoria do ministro Vital do Rego, o processo no TCU é um dos que apuram irregularidades na compra da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. Neste caso, verifica-se a dispensa indevida da cobrança de passivos que surgiram com a compra da refinaria. A alegação da Petrobras é de que teria tentado registrar a operação relativa aos passivos por meio de um aditivo, mas que o grupo Astra teria se recusado a assinar. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às dezenove horas. Boa noite.